Boa noite. Um serviço de entrega de drogas foi flagrado em Governador Valadares pela Polícia Militar. Câmera do Sistema de Monitoramento do município flagrou a venda do entorpecente na região central. O motorista, que não tinha passagens policiais, arrancou em alta velocidade. Uma câmera de monitoramento do sistema Olho Vivo flagrou o carro de passeio estacionado na Avenida Brasil. Dentro do veículo, uma vasta quantidade de entorpecentes, pasta base de cocaína, comprimidos de êxtase, maconha fracionada e potência a gosto do cliente, até máquina de cartão para facilitar a venda. O alvo da denúncia foi o casal que estava vendendo as drogas como um serviço de delivery. Dentro do carro, a dupla viu a viatura da PM e tentou arrancar em alta velocidade. O cerco aconteceu com a ajuda de várias equipes, dois quarteirões, após a tentativa de fuga frustrada. E durante as diligências foram encontradas grande quantidade de drogas no veículo. Dentre elas aí é a cocaína, maconha e o êxtase. Da casa do homem, de 41 anos, a PM encontrou mais drogas e uma caixa de produtos comprados pela internet. Em outro ambiente, uma grande quantia em dinheiro, quase R$ 67.150. A mulher, de 32 anos, apresentou versões diferentes da participação dela no crime de tráfico de drogas e foi presa em flagrante. O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado do Detran. Num primeiro momento, o autor assumiu a propriedade de todo o material que foi apreendido e arrecadado pelos militares. A princípio, o casal não possui passagem, não é conhecido no meio policial na prática do tráfico. E agora a gente vai fazer as diligências para tentar identificar melhor essa situação.